. Pessoal, boa noite a todos! É uma satisfação estar aqui, até porque é um tema que nós vamos ter a oportunidade de discutir. Envolve todos nós aqui. Todo mundo aqui com certeza já lembra pelo menos um, ou tem a intenção de ler pelo menos um livro relacionado à doutrina espírita. E a nossa proposta é justamente identificar quais aspectos nós poderemos classificar até que ponto este livro, de fato, pode nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo e até que ponto ele pode nos favorecer também a buscarmos aquilo que nós sempre estivemos. Nós consigamos buscar o que o Espiritismo nos incentiva, que é o desenvolvimento moral e intelectual. A nossa proposta tem como finalidade trazer alguns aspectos sobre a doutrina espírita, e buscando entender até que ponto nos dias de hoje isso também pode nos ser útil para nós buscarmos a melhor fonte de informação. Hoje é muito fácil nós encontrarmos uma literatura ou textos relacionados ao espiritualismo de forma geral e ao Espiritismo em particular. É muito comum nós, por exemplo, acessarmos a internet ou nos depararmos com algum texto que a gente sabe de onde veio, e assina lá um fulano que se diz espírita, ou pior, pelo Espírito X. Não, não o Espírito X, não o Fulano X, não o Espírito X, o Espírito X, estou pronto. Não é pelo fato de ser atribuída a autoria de uma mensagem, de um texto, a algum Espírito que torna isso um livro espírita. E é interessante porque nós temos hoje aqui, talvez, pessoas que estão chegando pela primeira vez à casa, estão tomando contato com a doutrina espírita, inicialmente em busca de uma harmonia no interior, às vezes a gente procura o centro espírita porque estamos vivenciando momentos que nos exigem reflexão, comparação, calma, paciência, e a gente busca na literatura também suporte para que nós consigamos ter isso também de uma maneira mais equilibrada. E essa primeira abordagem que nós temos, tanto para quem está chegando agora, quanto para aqueles que também já têm um pouquinho mais de vivência como Espiritismo, pode nos ajudar a refletir até que ponto o que eu estou tomando contato, o que eu estou lendo, realmente está me fazendo bem, realmente está mudando a minha vida ou me acrescentando alguma coisa. E nesse processo de nós tomarmos contato com essa fonte de informações que se chama Espiritismo, será que aquilo que nós estamos tendo o acesso, a oportunidade de ler, isso pode ser considerado efetivamente da doutrina espírita? É uma pergunta que a gente faz. E nesse sentido, a gente tem que partir para algo que a gente vai chamar aqui de joio do trigo, fazendo uma referência bíblica, nós queremos separar o que pertence ou o que não pertence efetivamente à doutrina espírita, para nós compreendermos até que ponto os princípios que estão sendo tratados são coerentes ou não com o Espiritismo. Nós precisamos separar o joio do trigo neste sentido. E nós vamos reconhecer, inicialmente, qual é o joio e qual é o trigo. Porque eu escutei isso muitas vezes, eu tenho certeza que há muitos aqui também. Não, a gente tem que deixar as pessoas lerem o que bem quiserem, tem que ler de tudo, porque daí você paga o que é bom e o que não é. Ora, nós, como alguém que não tem referência do que é a doutrina espírita vai conseguir identificar o que é e o que não é espírita? Não tem como. É a mesma coisa que nós trabalharmos no seguinte sentido. Uma mãe, as mocinhas aqui presentes, que são mães ou que desejam ser. Vocês dariam algum alimento contaminado para o filho de vocês? Nunca, porque as colegas eram pelo bem-estar das crianças, os pais também, né? Quando a gente fala das colegas, as crianças estão mais próximas, né? Mas ninguém, essa consciência, vai oferecer para alguém que a gente igual este, um alimento ou uma coisa que não esteja saudávelmente oferecida ali. É a mesma coisa quando nós temos a oportunidade de oferecer para alguém um conteúdo que nós acreditamos saudável, que nós acreditamos ser parte do que nós chamamos de doutrina espírita. Se eu vou oferecer um livro para alguém ou uma obra, se eu sei que aquela obra é boa, eu vou me sentir muito bem de oferecer isso para a pessoa. Se eu não conheço aquela obra, talvez eu esteja oferecendo para ela elementos além que, em vez de ajudar a pessoa, podem confundi-la ou não ajudar no esclarecimento do que ela procura. Esse é o caminho que nós temos para começar a acelerar o que pode fazer bem ou não na literatura dita espírita. E quando eu falo fazer bem ou não, não é que vai prejudicar a pessoa no sentido físico, não é nada disso, é em termos de conceitos. Para nós separarmos no joio e no trigo, aí está o joio e lá está o trigo. Nós temos que ter uma técnica para fazer isso, nós temos que saber, identificar e como separar. Essa frase aí, desde Santo Agostinho, onde a gente encontra lá no livro dos médios, no capítulo 31 e tem 16, ele tem uma mensagem que ele fala justamente isso. Cabe a nós distinguir o joio do trigo. E não está falando só da literatura, está falando da vida como um todo. Semeai unicamente o bom grão, ou seja, vamos oferecer aquilo que nós entendemos, aquilo que seja bom para nós e para os outros. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós oferecemos para alguém uma informação ou alguma coisa que não vai fazer bem para aquela pessoa, ou que vai confundir a pessoa. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que, porventura, propagueis. Doutrinas más seriam aquelas que, eventualmente, não colaborariam para que o indivíduo se agonizasse, se equilibrasse, se deteriorasse. Tudo aquilo que não nos faz bem, para que a gente vai oferecer para os outros, muitas vezes, né? Nós não vamos, não deveríamos, pelo menos. E aí nós temos uma comunicação muito interessante do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 6, aonde ele fala especificamente para os espíritas, né? É uma mensagem para os espíritas. E ele está dizendo o seguinte, Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas para nós, espíritas. Temos que meditar, pensar naquilo que nós estamos tendo acesso. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Para quem não sabe, o Espírito da Verdade foi aquele que orientou Kardec no processo da codificação, né? Na organização dos livros, das obras básicas, né? Ele foi o Espírito que comandou, obviamente, dentro desse trabalho, da formulação, da construção do Espiritismo. Foi o Espírito da Verdade que organizou isso no mundo espiritual, para que nós tivéssemos hoje materializados esses ensinamentos. E aí nós entendemos que o Espírito da Verdade, ele diz especificamente para nós, espíritas, temos que amar, temos. Só que nós temos que saber como amar. O instruir-vos é justamente saber o que nós precisamos e o que o outro precisa, para que nós consigamos amar da maneira adequada. Como é que alguém que queira amar o outro e não sabe como fazer isso, ele vai ter sucesso. Não vai. Não basta boa vontade. Algumas pessoas dizem, não, esse negócio de ficar estudando, de ficar vendo, refletindo, não, isso não é para mim e tal, eu gosto de ajudar os outros. Ora, mas você está se limitando se você não sabe como ajudar os outros. O instruir-vos não é sentar no banco formal de uma escola, de uma faculdade, não é isso. O instruir-vos é aprender mais sobre si mesmo, é o autoconhecimento, e também buscar a reflexão sobre a realidade que os próprios Espíritos já estão nos dizendo, como é, sobre a perspectiva espiritual. Se nós temos essa oportunidade de entendermos como funciona a realidade onde nós estamos inseridos, também sobre a ótica espiritual, por que nós não vamos refletir, ponderar, estudar o que os Espíritos nos estão dizendo? Mas de uma maneira séria, porque daí nós entendemos quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Faço isso? Mais ou menos. Vamos dizer que o homem sempre buscou essas respostas, e o Espiritismo hoje oferece isso de uma maneira não pronta. Não é uma mercadoria, que a gente abre a porta e está lá as respostas. O Espiritismo nos oferece as condições para nós refletirmos e chegarmos na resposta. A fé raciocinada que nós temos é justamente aquela que não nos faz aceitar cegamente tudo o que nos chega, refletir, ponderar, criticar o que nós estamos tendo acesso para saber se isso efetivamente faz sentido ou não. Exatamente isso que nós temos quando o Espírito da Verdade nos diz instruirmos, porque aí a gente consegue entender também que nós estamos buscando o caminho mais correto. O Espiritismo foi estruturado para ser uma doutrina dinâmica. Ele não é monolítica, ou seja, foi criado e estagnou-se. O Espiritismo tem a vantagem de avançar conforme a ciência também avança, porque novos fatos permitem novas reflexões. Kardec traz essa oportunidade para todos os Espíritas, no sentido genérico, de não nos acomodarmos com o conhecimento supostamente confortável de que nós temos hoje, porque nós temos que desenvolver esse mesmo conhecimento. É muito fácil, né? Olha, eu já sei isso, então eu não preciso mais estudar. Não, ninguém sabe nada. Nós estamos buscando compreender essa realidade onde nós estamos inseridos. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Quem está chegando hoje para a primeira vez, não vai ficar assustado também, né? Mas é para entender que nós temos como proposta de reforma íntima o autoconhecimento. E para nós nos autoconhecermos, nós temos que buscar entender o que é o Espírito, como é que nós estamos inseridos nesse processo evolutivo todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes em algum momento e iniciamos a jornada evolutiva nesse processo até desenvolvermos tudo aquilo que nós temos potencialmente dentro de nós para não manifestarmos isso como pureza espiritual. Todos nós aqui somos Espíritos criados iguaizinhos com o mesmo potencial de crescimento e vivenciamos experiências para desenvolver esse potencial. Todos nós aqui o que nós chamamos de reencarnação faz parte desse processo de desenvolvimento. o fato de nós sermos Espíritos estarmos nesta encarnação aqui no Brasil em São Paulo hoje no Centro Espírita União é uma oportunidade evolutiva e cada um aqui tem uma história e está desenvolvendo esse potencial. Cada um foi atraído para cá também por uma necessidade mas não importa as nossas experiências são só nossas são experiências individuais mas é a partir do momento que nós tomamos contato com a possibilidade dos melhorados aí sim nós temos a responsabilidade espiritualmente falando de buscar esse aprimoramento independentemente do vizinho. Não é porque o vizinho está de um ritmo diferente que eu também vou me aprontar no ritmo dele. Eu sei o que eu preciso fazer para melhorar eu vou buscar melhorar. Essa é a proposta do Espiritismo é o crescimento para manifestar esse potencial que nós temos dentro de nós. Todos nós aqui somos Espíritos em evolução estamos convivendo com o chamado mundo espiritual constantemente. E o que é o mundo espiritual para as pessoas? É algo muito distante? Não. É aqui também. Nesse exato momento neste salão nós estamos vendo Espíritos encarnados. Né? Todo mundo aqui vê o Espírito encarnado. se nós dissermos ah, mas tem Espírito desencarnado aqui também. Tem Espírito desencarnado. Quem já está há mais tempo na nutrina não fica com medo. Ou fica? Não, né? Não fica. Espero que não. Não fica. Ah, cheguei hoje, meu Deus. Hoje que eu fui visitar o Centro Espírita União eu chego lá e já estou falando de Espírito. É claro que é o Centro Espírita que eu ia falar que eu ia falar assim um pouquinho, né? Mas no Centro Espírita nós temos um ambiente onde convivem intensamente e ajudando. Quem vem aqui buscar auxílio recebe o auxílio espiritual desses amigos invisíveis que nós temos aqui mas que estão participando desse processo evolutivo e querendo que nós também aprendamos a sermos felizes a buscarmos a paz interior. Eles estão aqui conosco estão vivendo conosco não é pelo fato de nós não enxergarmos com os olhos carnais que nós não vamos acreditar neles porque alguns aqui sentem a presença desses Espíritos ou percebem a realidade aonde nós estamos inseridos com a presença deles. mas isso não gera medo não é porque nós não enxergarmos isso que a gente vai ficar com medo. Agora, se eu apagar a luz aí muda de figura o negócio porque se eu apagar a luz aí algumas pessoas vão ficar mais preocupadas ainda. Mas não precisa não precisa em qualquer lugar que nós estivermos nós sempre vamos ter as companhias espirituais sempre em qualquer lugar e sabe como é que nós atraímos as companhias? Pelo pensamento pensamentos bons atraem bons Espíritos pensamentos mais infelizes atraem Espíritos do mesmo nível portanto não é só no centro espírita que nós temos companhias boas espiritualmente falando em qualquer lugar que nós quisermos basta ter todos nós temos pensamentos bons e atraímos Espíritos felizes Espíritos bons que nos ajudam nos auxiliam a crescer queremos ser mais fortes basta nós mudarmos a maneira de pensarmos também para coisas boas porque daí os Espíritos também nos ajudam a melhorar ah, eu estou triste estou deprimido se nós conseguimos mudar o canal de sintonia que nós temos nós vamos atrair coisas boas para nós a doutrina espírita ela nos favorece essa compreensão pelas obras que nós entendemos chamadas de básicas da codificação porque tudo isso é apresentado de maneira muito tranquila e coerentemente com os Espíritos nos informando e nos auxiliando nessa reflexão e Kardec fala tá essa doutrina ela não fica estática ela é dinâmica porque a ciência contribui também com informações novas ou seja os Espíritos revelam e a ciência prova e nós estamos num processo de desenvolvimento a coerência é fundamental não é porque a ciência muitas vezes apresenta alguma teoria também que a gente vai incorporar isso na doutrina espírita estávamos falando recentemente agora alguns minutos atrás sobre a tal da física quântica tá cheio de gente aí falando de física quântica querendo martelar isso no Espiritismo cuidado porque a teoria científica ela pressupõe bases materiais para serem estabelecidas inclusive a física quântica o Espiritismo ele trabalha com uma perspectiva um pouquinho diferente então não vamos martelar só porque o nome é bonitinho e colocar que olha a física quântica prova a realidade espiritual cuidado com os termos que nós vamos usar tem que primeiro conhecer o Espiritismo para ver se faz sentido ou não o que nós conhecemos também com relação a fatos científicos tudo isso faz parte desse processo de reflexão olha lá quando a gente fala de cosmovisão cosmovisão é a maneira que nós enxergamos no mundo as relações tudo que esteja vinculado a construção da realidade onde nós supomos conhecer eu vejo o mundo de uma maneira porque a minha cosmovisão é essa o Espiritismo interpreta a realidade da sua perspectiva com as suas bases com as suas premissas quem é materialista vai interpretar a realidade com bases materialistas então ele vai ter a cosmovisão materialista quem é espiritualista vai ter a cosmovisão espiritualista uma não conversa com a outra elas são antagônicas não dá para usar as mesmas premissas para interpretar o mundo sobre uma base materialista e ao mesmo tempo achar que vai interpretar uma base espiritualista não vai é impossível ou você acredita que existe algo em si além da matéria ou você não acredita se você não acredita você é materialista se você acredita você é espiritualista só que não existe nenhum termo nesse processo e a cosmovisão justamente ela permite com que cada linha cada filosofia enxerga o mundo de uma maneira aí vamos imaginar a seguinte situação a realidade onde nós estamos em espíritos é a mesma para todos essa realidade aqui não é pelo fato de eu não observar espíritos desencarnados neste momento que eles não existem eu posso eu posso supor que eles existem por uma série de evidências que eu posso aceitar como válidas só que não é porque eu aceito que todo mundo tem que aceitar cada um tem que argumentar sobre as suas referências e sobre as suas premissas para interpretar o mundo vamos supor que nós temos três grupos só três que interpretem o mundo da sua maneira existem pontos de contato e pontos que não conversam entre si o grupo A ele tem pontos de contato com o grupo B e com o grupo C mas ele tem coisas que só ele admite o grupo B é a mesma coisa tem pontos de contato com o grupo A e com o grupo C só que tem coisas que só ele admite e o grupo C é a mesma coisa cada grupo desses define como nós enxergamos a interpretação do mundo se eu sou materialista ou não sou materialista se eu sou espírita ou não sou espírita essas denominações representam o que? que eu estou aceitando premissas que me ajudem que ajudam a interpretar a realidade sobre determinado ano muito bem aí agora é só imagina aquele que quer aceitar tudo de uma vez só fica assim essa figura incomoda? muito, né? nem estou olhando para ela incomoda? é, está vendo que incomodou veja só já ouviram algumas pessoas falarem assim não eu sou universalista eu admito tudo eu sou universalista a pessoa falando ora, se você admite tudo no fundo você não tem nada porque você não tem premissas definidas quando nós temos premissas definidas nós sabemos como interpretar o mundo sob aquela ótica independente de ser materialista a gente tem uma coerência nas premissas agora, se nós não temos a gente acha que aceita tudo nós fazemos uma confusão conceitual que no fim a gente não aceita nada porque são coisas antagônicas elas conviveram ao mesmo tempo é a mesma coisa o fulano falar que acredita em reencarnação e que é materialista tem sentido? não tem não tem porque são coisas antagônicas elas não conversam conceitualmente e para nós principalmente para quem está chegando agora no fim de espírita tome cuidado porque os princípios espírita são muito claros são muito específicos muito definidos nós acreditamos por exemplo na reencarnação porque nós temos evidências disso e não na ressurreição que seria ocupar de novo o mesmo corpo que nós já deixamos uma vez são coisas conflitantes não dá para a pessoa acreditar que ao mesmo tempo vai reencarnar ou vai passar por um processo de ressurreição não dá são coisas diferentes há confusão conceitual agora vou tirar essa figura aí porque já ficou tudo comum muito bem olha que beleza agora uma imagem mais tranquila para harmonizar quando a gente tem harmonia e lógica de princípios a gente consegue enxergar de maneira mais tranquila a gente consegue ter coerência para organizar os pensamentos e interpretar o mundo independente do grupo ou de nossos filiados existem premissas que ajudam a entender o mundo ótimo e não importa não existe um grupo melhor que outro é afinidade em nível evolutivo se a pessoa é de alguma denominação filosófica excelente está feliz ótimo está melhorando fique aí ninguém tem que trocar de grupo porque alguém falou para trocar porque alguém pediu para trocar ninguém tem que ser espírita não você tem que ser espírita é espírita se quiser se entendeu se compreendeu se faz perdiças ninguém é obrigado a ser nada racionalmente nós não nos sentimos confortáveis para ser mas nós temos que ter coerência naquilo que nós acreditamos aí estão as obras consideradas básicas da doutrina espírita muitos aqui já conhecem alguns estão vendo pela primeira vez livro dos espíritos livro dos médiuns o evangelho o céu e o inferno e a gênese provavelmente todo mundo aqui tem o livro dos espíritos e o céu e o evangelho provavelmente as outras obras não são tão comuns assim para a maioria ah não eu tenho a cinco eu tenho todas mas você já deu todas eu tenho a cinco mas não quer dizer que eu tenha é livro pois é não basta ter se a gente tem nunca deu é como se não tivesse não basta pôr na plateleira e falar que tem nessas obras Kardec constrói e apresenta a doutrina espírita de uma maneira racional muito coerentemente inclusive com assuntos que são desenvolvidos durante a obra e aí quando chega lá no último livro que é a gênese este mesmo assunto começou no livro dos espíritos de uma maneira foi sendo maturado foi sendo apresentado de uma muitas vezes mais clara para chegar na gênese também com uma compreensão que favorece a quem está dentro entender o que é sobre a ótima espírita aquele assunto se a pessoa deu o livro dos espíritos e acha que sabe do outro espírito é cuidado porque este mesmo assunto ele vai sendo refletido e desenvolvido nas demais obras não que se mude com o conceito não é isso mas ele vai tomando consistência eu vou dar um exemplo só um exemplo só que Kardec teve a humildade e a coragem de falar olha a gente achava que era assim mas não era de outro jeito olha que Kardec disse fez a possessão possessão é um fenômeno mediúnico onde existe uma influência espiritual sobre alguém de tal maneira que é muito intensa chamada possessão essa possessão Kardec ele tinha uma perspectiva no livro dos espíritos de como seria esse processo aí só depois cinco anos depois o livro dos espíritos foi em 1857 só em 1862 Kardec verificou que o fenômeno poderia efetivamente ocorrer de uma determinada maneira diferente da que ele tinha achado que era só no livro dos espíritos e ele falou não, olha havíamos dito que o fenômeno era dessa maneira porém agora nos é demonstrado que ele também pode ser assim ou seja veja como é importante estudar as obras da codificação o seu conjunto e não ficar limitado em livro dos espíritos e o evangelho porque você não conhece doutrina espírita se ficar limitado você acha que conhece só que tem que aprofundar isso dentro do seu conceito ah, mas me orientaram a começar pelo livro dos espíritos claro a gente tem que começar por algum lugar que bom começa pelo livro dos espíritos mas não se esqueça que esse mesmo assunto depois ele é desenvolvido nas outras obras portanto a doutrina espírita ela é dinâmica justamente porque ela interpreta os fatos inclusive modernos sob princípios que os espíritos já haviam nos dito e nós podemos aplicar esses princípios com uma interpretação para hoje inclusive quer ver? vou falar um exemplo muito simples ah, Kardec publicou esses livros no século XIX do século XIX para hoje muita coisa mudou certo? muita só que algumas coisas que foram ditas em princípio naquele momento se aplicam hoje perfeitamente dentro de uma realidade que o termo é novo só que a ideia então é Kardec em 1857 ele falava já da evolução genética ele falava de transgênicos ou alguma coisa assim não com esse nome não com esse termo obviamente mas ele fala lá da evolução das raças e das espécies ele fala da interferência do homem para a evolução das raças e das espécies ou seja a essência está ali e os espíritos revelam isso até que ponto é o homem pode influenciar ou interferir nessa evolução tudo isso é colocado ali Kardec fala do mini-bend claro que não que é uma teoria muito mais recente mas ele fala ali todo ele dá a resposta para aqueles que tem dúvida meu Deus eu mortificava os espíritos antes do big bang porque o big bang é uma teoria científica que supostamente toda matéria do universo estava concentrada num único ponto chamado singularidade de repente esse ponto explode lá em big bang e os planetas os corpos todos foram formados ah tá estava toda a matéria reunida num único ponto e os espíritos estavam onde? é uma pergunta aí Kardec dá a resposta ele fala o seguinte o mundo espiritual pré-existe e sobrevive ao mundo material portanto pode ter big bang ou não o mundo espiritual não é ele não depende do big bang para existir ele está interrelacionado diretamente só que ele não depende do big bang para existir porém o que a gente está dizendo questões novas questões modernas que a ciência traz os princípios podem ser observados analisados lá pela revelação dos espíritos também ou seja quem acha que Kardec está muito desatualizado cuidado você que não está atualizado em Kardec porque os espíritos colocam lá a essência dessa cosmovisão espírita que nos ajuda a interpretar uma série de fatores que nós temos portanto o espiritismo e a ciência se completam mas não quer dizer que os livros científicos façam parte da doutrina espírita por definição eles podem ajudar o conhecimento científico ele ajuda o espiritismo a justamente compreender a realidade sobre um outro ângulo mas não quer dizer que automaticamente o que se fala na ciência é acento no espiritismo e sabe por quê? porque existe uma diferença básica o espiritismo admite verdades reveladas pelos espíritos a ciência não admite verdade revelada não existe verdade absoluta para a ciência tudo está em evolução portanto só por aí a gente já começa a entender que não tem diálogo que permita você naturalmente trazer conhecimento científico que é passível de modificação trazer isso como verdade absoluta porque daqui a muito pouco tempo vai ser essa teoria vai ser questionada e destruída por uma outra e aí como é que faz se você tentou justificar o mundo espiritual por uma teoria que foi substituída vai ficar complicado não vai? vai tudo isso faz parte desse processo o espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame e Kardec disse isso muito tempo antes de Einstein Einstein tem uma frase famosa que ele dizia assim a ciência sem a religião é manga e a religião sem ciência é cega foi o Einstein falando isso só que Kardec antes de Einstein ele falava do espiritismo e da ciência da união necessária e o livro espírita isso tudo que a gente está falando é para entender o livro espírita e a literatura espírita justamente é aquele que se baseia nesta cosmovisão que nós estamos conversando aqui que é a cosmovisão espírita se o livro não tiver os elementos que caracterizam a doutrina espírita em seus princípios na sua cosmovisão ele não pode ser considerado um livro espírita ele pode ser um livro espiritualista mas não é espírita qual é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? espiritualismo é de uma maneira mais genérica é aquilo que nós falamos no começo todo mundo que crê existir em si algo mais além da matéria é espiritualista espiritualista nós temos os budistas os católicos e qualquer denominação religiosa que tem que estar em alma qualquer um ah todos eles são espiritualistas todos porque não são materialistas o 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 é espiritualismo e materialismo um é o oposto do outro dentro do espiritualismo nós temos maneiras de interpretar a realidade diferentes todas são espiritualistas só que algumas com princípios muito bem definidos que diferenciam das demais espiritualistas esse é o espiritismo o espiritismo é no sentido genérico espiritualista só que no sentido estrito ele é espiritismo ele não tem como se falar que ele faz parte de uma outra doutrina não porque ele inclusive foi criado o nome espiritismo por Kardec é o neologismo para representar este corpo de conhecimento organizado essa doutrina que nós chamamos hoje de espiritismo o espiritismo não surge antes de Kardec muita gente diz erroneamente não o espiritismo existiu desde sempre você está confundindo fenômenos mediônicos ou fatos supondo que isso forme o corpo de conhecimento doutrinário não forma o espiritismo ele surgiu em 1857 com a publicação da primeira edição do livro dos espíritos surge aí o espiritismo e depois o espiritismo ganha corpo e se apresenta nas obras básicas antes disso qualquer coisa que nós imaginemos pode fazer parte do espiritualismo mas não é espiritismo fenômenos mediúnicos existem desde a época das cavernas mas não quer dizer que isso é espiritismo muito bem então temos aí a cosmovisão espírita para a gente entender a qualidade então de um livro espírita a gente começa a unir as coisas primeiro tem que ter coerência doutrinária se não tiver coerência doutrinária aí ó esquece porque não é um livro espírita é um livro espiritualista pode ser muito bom muito agradável pode ser muito útil para as pessoas mas não vamos chamar de livro espírita aí o que vai fazer com que esse livro possa ganhar atenção né admiração que possa ser uma leitura agradável também para as pessoas a relação a estrutura lógica da argumentação o acabamento do livro nós temos aqui pessoas profissionais dentro da área que sabem melhor que ninguém sobre como funciona isso a diagramação e aí tem o interesse que esse conteúdo desperta porque o livro sempre como despertar interesse ele é um livro chato né e ler o livro chato é uma banda chata pô é uma coisa muito desagradável ninguém gosta de ler um a não ser na escola que a gente era publicada lendo alguns livros né mas quando a gente tem a opção de ler a gente pode escolher o livro quem que vai querer comprar um livro chato ninguém né não eu quero o que eu preciso tudo bem nós autistas existem mas livro chato ninguém gosta esclarecimento sob a perspectiva doutrinária e não com ideias que a gente não sabe da onde a pessoa tirou isso ou sem fundamento algum aí entra o juízo de valor já ouviram falar quando a gente pergunta pra alguém nossa tá bom você atirou essa ideia quem te falou isso foram os espíritos tudo bem até até pode ser verdade só que Kardec falava quando tiver uma foto só e isso não for validado por outras vamos deixar de lado enquanto a gente não sabe se é verdade não 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 tô falando que não seja verdade não vamos aceitar que seja verdade cuidado porque vários autores de livros colocam ideias próprias próprias e eles acham que eles acham assim no mundo só que essa informação não foi validada por outros quando existe um livro onde ele revela um monte de coisa e essas revelações são frutos da observação de um médium por exemplo só de um médium quem falou que o que esse médium está falando é verdade no livro no livro dos médiums de Kardec ele diz que todas as levas lá os espíritos não é quem assina que vai fazer a mensagem ter valor ter utilidade é o conteúdo da mensagem portanto independente de quem assine não quer dizer que isso vai ser útil ou não que isso vai ser válido ou não até porque eu não sei quantos aqui tem familiaridade com a literatura espírita os melhores livros que nós temos doutrinários não são livros escritos via psicográfica se você diz ó eu vou citar alguns autores aqui para quem tem mais familiaridade pretenda temos autores por exemplo o Herculano Pires o Deovindo Amorim o Carlos Embaçaí são autores tudo bem já desencadado mas são autores que estão que lançaram no Brasil em particular o hábito de pensar e refletir sobre o que nós estamos discutindo com relação ao escritismo eram autores que eles escreviam não eram mensagens psicografadas eles escreviam e eles defendiam aspectos que eles consideravam pertinentes baseando-se na codificação na pontinha espírita apresentada nas obras básicas eles não falavam que foi o espírito que disse veja a diferença que nós fundamentarmos o que nós estamos buscando obras espíritas falhas hoje em dia lançar obras espíritas é facílimo estamos comentando também se a pessoa quiser encomendar um livro ela hoje pode encomendar um livro publicar lá numa edição limitada mas não tem ah mas publicar livro era sinal de reconhecimento público há muitos muitas décadas atrás ter um livro era uma coisa até de expressão hoje em dia ter um livro é muito mais fácil igual a internet então qualquer um aqui abre o seu blog aí escreve ptp no blog aí a pessoa fala assim não porque vai acontecer serviço ah da onde você tirou essa ideia eu li no blog como se o blog fosse a fonte de informação mais vinedigna que nós tivéssemos para expressar o conhecimento espírita e não é conhecimento espírita está fundamentado em Kardec o que os espíritas ou aqueles que se dizem espíritas publicam por aí vamos analisar de maneira muito criteriosa para saber se o que eles estão falando de fato tem coerência ou não com Kardec para o Chico Xavier pelo que eu estou vendo o Emmanuel ele falou assim se o que eles estiveram lá escrevendo se estiverem nesse acordo com Kardec o que ele recomendou fazer? Rasm isso é o Chico falando porque ninguém aqui é infalível todos nós aqui estamos sujeitos a eventualmente apresentarmos alguma informação passível de ser corrigida depois e é assim que nós temos que proceder e temos a humildade de reconhecer que isso faz parte do desenvolvimento da dinâmica espírita olha a literatura espírita como ela não é estreita ela admite ela admite mas tem que ter humildade sob uma ótica fundamentada em Kardec nos livros da codificação a reflexão sobre o que nós estamos falando e se isso tem coerência ou não várias coisas que estão na codificação Kardec teria a humildade de falar isso não são os espíritos isso sou eu eu Kardec estou lançando uma teoria ele chamou de teoria o nome correto seria hipótese eu estou colocando uma hipótese aqui para justificar sob a ótica científica da época alguns fatos naquela época a ciência do século XIX obviamente tinha mas também conhecimento muito limitado perto de hoje existiam vários termos científicos que Kardec se serviu porque a ciência da época se serviu que hoje ninguém mais usa não é por isso que o que ele escreveu foi invalidado é a essência do que ele escreveu se a gente quiser pegar a fórmula e esquecer a essência aí a gente não vai entender nada do que está escrito na gênese muito bem há uma ativação claro para a leitura e aqui tem aquele produto LP LP é longo prazo outro dia eu coloquei isso aí o mais antigo falou long play um jovem de hoje nem sabe o que é isso é é aquele disco discão sabe de vinil isso disco de vinil tá bom é só os saudosistas muito bem produtos de longo prazo é o que a literatura vai fazer por mim a partir do momento que eu fechar o livro eu vou melhorar eu vou refletir isso não só no curto mas eu vou levar comigo alguma coisa que vai me servir e vai ser útil pra depois essa é a grande mensagem do livro e o grande o grande conteúdo que nós podemos ter se o livro consegue nos modificar pra melhor ou trazer alguma informação importante pra nós esse livro é bom agora se o livro não me acredita nada se ele só está ali pra passar o meu tempo até que ponto vale a pena eu me dedicar a esta leitura até que ponto eu consigo refletir pra crescer sobre o conhecimento que eu já tenho hoje nós espíritas e eu estou envolvendo aqueles que estão chegando a casa pela primeira vez que nem espíritas talvez tenham interesse de ser mas todos nós que buscamos a literatura espírita nós buscamos de uma maneira eficiente e eficaz eu vou dedicar o meu tempo pra ler alguma coisa porque isso vai de alguma maneira me atender lá o que eu preciso se for só por diversão aí não tem livro escrito pode ser qualquer livro né se eu quero um livro espírita é porque eu quero ter algum tipo de conhecimento relacionado a doutrina que vai me agregar alguma coisa se não não tem sentido ah eu gosto dos romances que falam excelente excelente cada um tem um gosto o importante é valorizar o tempo também será que estou que está me agregando alguma coisa se estiver ótimo se não estiver vamos repensar pra ver até que ponto está sendo útil ou não olha aí o problema de um livro chamado pseudo espírita é aquele falso espírita é o falso espírita ele tem a aparência de espírita mas não é espírita é aquele que por algum motivo ele dá a entender ele leva a pessoa a crer os mais desavisados os afoitos fica aquela literatura aquela obra espírita típico porque o livro é discografado ah é livro espírita discografado é livro espírita não é não é necessariamente pode ser conteúdo é que vai falar se ele é ou não entretanto ele apesar de aparentar essa coerência ele tem desvirtuamento divergências conceituais do seu conteúdo por exemplo o espírito quando nós estamos evoluindo nós nunca retroagimos o que nós conquistamos nós não perdemos nós não voltamos pra trás se no romance ou na literatura falar olha o espírito errou e caiu e aí ele voltou não é o livro espírita porque o espiritismo não admite retrocesso nós podemos mudar de ambientes não é o ambiente que fala se o espírito é mais evoluído ou não é ele nós podemos reencarnar em povos mais primitivos podemos mas não é por isso gente perdeu o que nós já conquistamos nós vamos manifestar dentro dos limites que nós reencarnarmos lá se o livro falar o contrário disso ele não é espírita ele é espiritualista ah reencarnou em corpos de animais nós não reencarnamos em corpos de animais irracionais isso não é um livro espírita ah ele depende do calendário astrológico pra acontecer alguma coisa Kardec perguntou para os espíritos até que ponto a astrologia e os astros influenciavam em nossas vidas e os espíritos respondem nada em termos de moral nada o que influencia e a ciência comprova é quando a mãe está grávida dependendo da lua influencia na é pra estourar lá a bolsa isso tem coisas físicas que a maré e tal pois é mas quando o livro começa a entrar no justificativo de algumas coisas pelo calendário astrológico ele não é um livro espírita ele é espiritualista mas não é espírita e tem muitas outras coisas interessantes que as pessoas acham bonitinho mas não quer dizer que seja espírita mas não é por isso que alguém vai proibir ninguém proibir nada de leitura cada um vê o que quer é só em termos de coerência pra saber o que é espírita ou não aí a gente tem um pequeno esquema aqui pra identificar o livro pra separar o joio do trigo que é a nossa característica de hoje primeira coisa identificar se o livro é espiritualista ou ele é materialista todo o livro ou é espiritualista ou é materialista não tem nenhum termo se ele admitir a realidade independente de um ser uma alma um espírito uma essência ou o nome que queira se dar pra isso ele é espiritualista se ele não admite a matéria é puramente matéria e nós somos produtos da matéria então ele é materialista dentro dos espiritualistas aí a gente faz aquela análise de crítica esse livro ou esse conteúdo ele tem a aparência espírita? não não tem ah, que bom mais fácil ele não tem ele é espiritualista mas ele não é espírita admite ressurreição pronto ressurreição de cara ele já sabe que ele não é espírita ah mas ele fala um monte de coisa baseada em Kardec então ele tem a aparência de ser espírita então vamos ver tudo que ele está falando ah tem coerência tem coerência um monte de coisa entretanto tem algumas outras coisinhas ali dentro que desvirtuam que não chegam a estar em conformidade com os princípios espíritas aí faz uma mistura de coisas muito coerentes baseadas em Kardec até cima Kardec e outras coisas que não estão nas obras básicas que não estão na doutrina misturou quando mistura esse é o grande problema porque identificar o quem é espiritualista e não tem nada a ver com o espiritismo isso é fácil o problema é aqueles que estão ali misturando um monte de coisa e a pessoa não sabe diferenciar que ponto é ou não aquilo sobre a ótica espírita este é o problema da maior parte da literatura que nós temos que ter uma visão crítica que confundem a pessoa ao invés de ajudar a pessoa a compreender quem ela é da onde ela vem para onde ela vai sob uma ótica sob uma perspectiva doutrinária não quer dizer que cada um aqui não acredite no que queira cada um faz exatamente o que queira mas não vamos confundir as coisas e sair por aí dizendo que aquilo é espírita porque não é se a pessoa acredita que nós voltamos para trás no processo evolutivo é opção dela mas não chame isso no espiritismo porque não é espírita esse é o problema de nós termos muitas vezes ou entendermos que para nós divulgarmos alguma coisa e alguém vem nos perguntar muitas vezes sabendo que nós somos espíritas ah você é espírita olha me recomenda um livro ou me recomenda uma literatura quantas vezes isso acontece para nós quantas vezes alguém por saber ou por ter a informação de que nós somos espíritas vem perguntar alguma coisa para nós o que que o espiritismo diz sobre isso ou sobre aquilo já aconteceu? várias vezes várias vezes aí a pessoa vai se basear em que para responder? se elas nós se nós tivermos a humildade e a coerência suficiente se nós não soubermos a resposta não sei eu tenho que pesquisar mais eu tenho que eu não tenho toda a informação para te responder agora mas eu não precisa mais ótimo ah não eu ouvi dizer que é assim que acontece pronto é por aí que a pessoa que seria um potencial indivíduo para aproveitar do conhecimento espírita pronto distorce porque ele escuta uma coisa que não vai sentir nenhum e aí ele se afasta até da doutrina espírita é a mesma coisa alguém que vem ao centro pela primeira vez escuta uma palestra de alguém claro que não aqui no centro do Espírito da União que aqui não corre escutar alguma coisa que não bate não tem lógica em termos de coerência inclusive na parte física pessoas que não são da área de conhecimento de física saem por aí dizendo da física que nem sabe o que estão falando quantas vezes nós temos isso acontecendo e querendo publicar inclusive um livro cuidado com esse tipo de coisa de qualquer forma a ideia do livro é fechar até por lá que já estamos fechando também cadê? é, é vocês estão acompanhando disciplinados a ideia é nós entendermos que eu quero uma literatura espírita quero ótimo eu sei diferenciar o joio do tribo não, não sei ótimo também porque eu vou buscar aonde a fonte de referência que eu preciso cadê? só que eu confio que eu vou de alguma maneira eu vou encontrar literatura espírita de boa qualidade aonde? no centro espírita claro claro na livraria lá na esquina vai ter livro interessante que não necessariamente né por sinal vou fazer um parênteses aqui outro dia eu fui numa livraria num grande shopping aqui em São Paulo uma rede de livraria muito grande aí por curiosidade você comprou na prateleira lá né dos espíritas alguns chamam de espiritismo outros misturam tudo dentro da prateleira lá né dos livros que são considerados espíritas tinham autores lá que são espiritualistas eles mesmos se declaram espiritualistas e não são espíritas mas está lá está no meio do espiritismo né aquele que quer conhecer doutrina espírita e ver lá prateleira do espiritismo e pega um livro desse é capaz de sair acreditando em horóscopo em alguma coisa dessa natureza porque tem coisas ali complicadas o centro espírita é o responsável pela divulgação com qualidade da literatura espírita ou em termos impressos né mas as editoras em qualquer fonte de referência que se preocupe pela qualidade doutrinária é aquela que sabe o gestor é aquele que sabe que assim como a mãe não vai oferecer alimentos contaminados para o seu filho quem é o responsável por alguma atividade divulgação doutrinária ele é responsável também pelo tipo de conhecimento pela informação e pelo estímulo que ele está fazendo para motivar alguém a conhecer o que é espiritismo essa é a grande responsabilidade que todos nós temos sem cair infelizmente no comodismo e no despreparo de falar não deixa ele ver de tudo porque uma hora ele vai descobrir o que é bom o que não é não dá para descobrir se tiver misturado as coisas quem nunca leu Gartec não vai conhecer e não vai ter como saber diferenciar a mensagem que nós deixamos aqui é justamente essa cada um aqui tem uma necessidade busca um conhecimento quer entender o porquê de várias coisas quem procura uma assistência espiritual é porque está sofrendo de uma maneira ou outra ou está vivenciando uma situação onde alguém está sofrendo quer explicações quer alívio e não tem alívio melhor do que sabermos como funciona a realidade espiritual das relações que existem e do que eu preciso fazer para melhorar e modificar e não simplesmente achar que o passo e resolve eu tenho que mudar eu tenho que crescer e fortalecer e o livro permite isso o conhecimento permite só que acima de tudo eu tenho que saber aonde buscar esse conhecimento e esse conhecimento é a responsabilidade nossa e da onde nós estamos buscando que essa mensagem fique então gravada para todos nós aqui que nós saíamos daqui sempre com a certeza ninguém além de mim é responsável pela análise crítica do que eu vou fazer do que me cabe do que me convém e do que eu devo fazer para crescer e para ser um espírito melhor muita paz a todos Senhor Jesus mais uma vez te pedimos em coração ser conosco Mestre principalmente com os religiosos para que o abuso da palavra possa dar sempre a esperança a tranquilidade a calma e acima de tudo Senhor esta ligação afetiva com o alto e a ligação também com os companheiros encarnados que a nossa palavra Senhor nunca seja a indústria da fé mas sim a fé raciocinada aquela que nos traz acima de tudo a tranquilidade do dever cumprido Senhor Senhor Jesus ser com os religiosos de todo o universo sejam eles quais for para que a nossa fé e a nossa palavra os nossos atos não sejam de fanatismo mas sim na certeza de o que melhor que nós queremos deve ser para o nosso próximo e para nós ser com todos Mestre ser conosco hoje agora e sempre o que mais é a a a a a a Obrigado.